Essa situação é aqui, na Avenida Fazabucá, bem na esquina, algum indivíduo ou indivídua, cidadão, creio que não seja, não seja tocar fogo, na hora dessa aqui, no ponto de esquina desse, bem no centro da cidade, rodeado de casas, rodeado de casas, está aqui a situação, a situação é essa, aqui esse terreno, lá do outro lado já é a rua 770, mas está aqui a situação, situação que você vê essa aqui, fogo, muito fogo, muita fumaça, não podemos chamar de cidadão uma pessoa dessas, infelizmente, não podemos chamar de cidadão, mas está aqui a situação, foi comunicado o Corvo Bombeiro, estamos aguardando o Corvo Bombeiro, alguns moradores já tentaram apagar o fogo, conter a chama de fogo com água, com torneira, com balde, mas infelizmente não conseguiu, está aqui, muitas casas aqui ao redor, e a situação é essa de momento aqui na Avenida Fazabucá. Tchau.